Ela tem apenas 8 anos de idade e é a maior youtuber kids da América Latina. São nada mais nada menos do que 17 milhões de inscritos no canal do YouTube. O nome dela é Valentina. Eu estive na casa dela e bati um papo muito especial que você confere agora. Tá chovendo. O que que eu faço? Eu tenho que me abrigar. Eu vou pedir ajuda nessa casa. Quem é? Oi, eu posso entrar na sua casa? Não, minha casa. Oi. Oi, eu posso entrar na sua casa? Tá chovendo. Não, minha casa. Onde é que eu vou ficar? Onde é que eu vou ficar? Já sei! Eu vou ficar minha calacaça aqui. Agora eu tenho a minha casa. Bem, eu estou entrando num quarto que muitas crianças gostariam de entrar. Mas eu sou a felizarda hoje, né? Fazer o quê? E esse quarto é de uma menina que está conquistando o mundo. É, o mundo. Porque o Brasil já é pequeno. Ela tem nada mais nada menos do que 17 milhões de seguidores no YouTube. Você ouviu bem. Inclusive, essa placa aqui, deixa eu mostrar. Essa placa, ela ganhou por ser a primeira mulher, primeira pessoa do sexo feminino a obter 10 milhões de inscritos no YouTube. Então, vamos conversar com ela para saber as dicas de beleza dela, porque ela tem influenciado muitas garotas pelo mundo. Então, ela tem muitas dicas porque ela é muito vaidosa. O quarto dela é lindo. Vou mostrar para vocês. E eu estou aqui ao lado da... Valentina! Oi! Tudo bem? Deixa eu mostrar a cama dela. Mostra aqui, Holanda. Não é uma cama, tá, gente? É um parque de diversões. Olha aqui, ó. Olha só. O escorrega. Tem a escada. E é uma princesa. Então, ela está num castelo. Ela está por trás de tudo. Está na frente de tudo. É a Erlânia! Mãe, né? Mãe da Valentina. Mas o canal é das duas, né? O canal é Erlânia e Valentina. Nós devemos todo esse sucesso a Deus mesmo e às pessoas que nos aceitaram, né? De bom grado. Foi uma aceitação, assim, que a gente não esperava tanto, né? Mas Deus tem sempre nos proporcionado grandes coisas. Começou como uma brincadeira mesmo? É. Começou como uma coisa que sem intenção nenhuma de ser tão grande, né? A gente nunca imaginou chegar onde a gente chegou. Começou como uma ideia do meu esposo e uma coisa que, de repente, se tornou o nosso trabalho, né? E pra você, qual o segredo? De ter 17 milhões de seguidores. Eu posso dizer que é o maior número de seguidores de uma menina? Sim. De uma... Da América Latina. Da América Latina. Sim. E a primeira menina, né? A primeira criança e mulher a fazer 10 milhões de seguidores. E qual o segredo? Ai... Tipo assim, não tem uma receita, né? Não é receita de bolo. É uma coisa que realmente aconteceu, né? Mas Deus na frente e a nossa simplicidade, a nossa verdade. A gente sempre tenta passar isso, né? 17 milhões, né, Valentina? 17 milhões é. Um aos 20. Depois do check-up, vai pros 20. Sim, vamos! Então, hoje eu tô aqui, já que o programa é de beleza, o programa é de saúde. Vamos descobrir, então, os segredos de beleza da Valentina? Vamos lá! Bem, vocês viram aí, que quarto, né? Tô me sentindo num castelo. Você acha que eu sou a Cinderela, Rapunzel? Eu sou a Elsa. Elsa. Ah, ganhei. Ganhei a noite. Valentina, meu amor, quero te dizer com alegria estar com você aqui no check-up, que os meus telespectadores hoje estão super felizes, tá? Então, eles querem saber o seguinte. Primeira pergunta. A Valentina é vaidosa? Sim. Gosta de se maquiar? Gosta de se arrumar? Eu gosto. Eu gosto de tudo isso que a Sarah falou. Você gosta de levar a Valentina pro salão, fazer hidratação no cabelo ou não? Ainda é cedo pra isso? Não, ela hidrata o cabelo, mas ela hidrata mais em casa. Sempre eu tenho cuidado com ela em casa, porque quando ela chega é multidão, né? Então, a gente acaba fazendo muita coisa em casa, mas ela sempre vai fazer hidratação. Aí, quando eu tenho alguma coisa especial, uma festa, aí eu chamo geralmente a moça em casa pra arrumar ela. Gosta de fazer penteado? Gosta? Gosta. Ou gosta do cabelo solto? Gosto dos dois. E você é uma pessoa que se cuida da saúde, dos dentes, escova os dentes direitinho? Quando vai pro dentista, ganha presente? Sim. Foi hoje? Eu fui. Tá tudo legal? Tá. Nota? Nota? Nota. Você ganhou lá da dentista? Zero ou dez? Dez. Dez. Então, fala aí pros teus amiguinhos que estão assistindo a gente agora. O que é que tem que fazer? Tem que escovar o dente? Tem que escovar o dente, passar o fio dental pra não ficar com a cara, né? E como é a alimentação da Valentina? Você alimenta direitinho, come fruta, toma suco ou come muita besteira? É, eu como mais as coisas saudáveis do que essas coisas, tipo, besteiras. Mas gosta, né? De um chocolate de vez em quando, claro. Gosto, né? Mas a mamãe regra? Regra. Só final de semana? Nas férias tá mais liberado? Nas férias a gente libera um pouquinho mais, porque acaba que tá em casa o dia todo, né? Você acaba, ah, mamãe, acabei de almoçar, comi tudo. E ela come muito bem. Ela come de tudo. Come carne, frango, peixe, ela gosta de tudo. Então merece a premiação, né? Merece a sobremesa. Ela não come pra ganhar a sobremesa, ela come porque ela gosta, entendeu? Se a gente não comer comida saudável, não vai ficar forte, né? Olha aí, dicas da Valentina. Você vê, ela não gosta de fast food. Não gosta de hambúrguer, essas coisas. Ela não come, não gosta. Gostei, toca aqui. Gostei de ver. Agora eu quero saber o seguinte, você pratica atividade física? Eu faço balé, dança e alongamento. Aí você gosta de se exercitar pro corpo mesmo, você se sente bem? Sim. E já que você tá nota 10 em tudo, como é na escola, hein? Nota 10 também? Sim. É nota 10 também, porque eu passei de ano, nunca repeti. Sim. E ficou de recuperação? Nunca. Então estuda mesmo. Sim. Qual é a matéria que você mais gosta? De matemática. Dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Em português eu gosto. Ô, Valentina, você é tão linda. Muito obrigada por você ter participado do check-up hoje. Ela não só participou do check-up, como recebeu minha turminha toda aqui na casa dela. Meus filhos estão felizes demais, porque vieram conhecer a Valentina. Então eu quero te agradecer, Lânia, pelo carinho. Quero dizer que elas são exatamente isso que você vê aí no YouTube. Uma simpatia, humildade e parabéns pelo sucesso, tá? Que Deus te abençoe e que você continue alegrando aí a vida de tantas crianças que te assistem aí no mundo todo, tá? Um beijo. Temos orgulho de você, porque você é cearense. Cearense com muito orgulho, né? Não, Valentina? É. Um beijo, tá? Ela que tá fazendo quase, quase oito aninhas. Ela já tem, né? É. Tá chegando a hora, dia 15 de janeiro. Valentina, oito anos. Sim, vou fazer oito anos. Eu vou pra festa. Beijo. Vou esperar, né? Beijo, Lânia. Sucesso pra vocês. E vocês aí acompanham a Valentina no YouTube, rumo aos 20 milhões. Instagram, Valentina Pontes OFC. Instagram dela. E o YouTube é só Valentina. Erlânia e Valentina. Erlânia e Valentina. E Instagram, Valentina Pontes OFC. Beijo, sucesso pra vocês. Obrigada, prazer. Beijo, Valentina. Beijo. Então vamos dar joinha, vai. Dá joinha. Dá joinha pra valer, dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. E que o Papai do Céu te abençoe. E que o Papai do Céu te abençoe.